Olá, tudo bem com você? A Disney tinha anunciado um filme chamado Encanto. E daí a dona Disney foi lá e divulgou algumas imagens desse filme. Tipo essa imagem aqui, ó lá, tem a arara, tem a capivara, tem o tucano. Daí os fãs brasileiros veem isso e fica como? Pois é, a gente pensa, nossa, finalmente um filme no Brasil da Disney, vamos ter uma princesa brasileira? É, não. Os brasileiros aqui, tudo pensando que o filme vai se passar no Brasil. E a Disney fala, é, não é no Brasil, vai ser na Colômbia. Não foi dessa vez, mas vamos assistir o trailer que saiu aqui e parece um filme bem legal. Aliás, se você quiser ver uma animação que tem capivaras, um bicho do Brasil, uma animação brasileira que se passa no Brasil, assista as aventuras de Mike. Esconte a comida, esconde a comida! O rato não tá doido, pai! Se você não conhece, esse é meu desenho animado. Pois é, procura aí no YouTube, As Aventuras de Mike, tá muito legal. E tem capivaras, tá? Vamos ver esse negócio. Provavelmente eu vou gostar muito desse trailer. Vamos lá, Disney, arrasa. Ah, esse filme aqui vai ser um filme musical, né? Então, músicas. Eu gosto de filmes musicais da Disney. Bem-vindos a Casa Madrigal. Casa Madrigal. Parece que tem magia nessa casa. Olha o cafezinho. Ah, não, para. Olha lá, café. Tem uma coisa mais brasileira que tomar café nessas xícaras aí. Café! Mas tô feliz porque tá legal. Todos são... Caraca! Mó maromba essa moça aqui. Olha lá. Fantásticos. Ah, não. Puseram até a onça pintada. Tipo, eu sei geografia. Eu sei que a floresta Amazônia tem no Brasil e tem nos países vizinhos também. Então os bichos é meio parecido, mas... Poxa. Podia ser no Brasil. Ah lá, as capivarinhas. Tem que ter a anta, mano. Tem o coati, tem o tucano. Tem o tucano saindo do negócio ali. Tem um monte de capivarinha. Ok, temos uma escada trolladora. Mágicos. Mágicos. Que coisa esquisita. Nossa, essa veinha aqui parece a... Parece a avó da Moana, né? Ok. Flores. Exceto a Mirabel. Exceto a Mirabel. Uma sinopse rápida aqui pra vocês. É, nesse filme aqui conta a história dessa família. E todos nessa família... É, eu já li a sinopse, tá? Ah! Todos nessa família tem poderes mágicos. Dos mais variados possíveis. Menos essa moça. Que ela nasceu sem poder. Então... Pois é. Parece que nem tocar... Como chama isso? Que negócio que faz assim? Esqueci. Parece que nem isso ela consegue. Mirabel? Mirabel. Olha o burrinho. Super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que... Você não tem dom nenhum. Nossa, muito obrigado. Faz muito bem pra minha autoestima você falando que eu não tenho poder nenhum. Ah, que graça. Disney apresenta uma nova aventura. Ó, as músicas tão legais, ó. Com música de Lin e Manuel Miranda. Ó os bichos da Amazônia. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Encanto. Encanto. Com dom ou sem dom, eu sou muito especial, que nem o resto da minha família. Quem quer mais rosa? Beleza, galera. Onde eu deixo a carroça? O seu dom não é não admitir a realidade? Parece legal. Eu curti. Então, basicamente, temos o cotidiano dessa família aí. Essa família tem poderes e tudo mais. E daí vai acontecer alguma coisa que vai ameaçar os poderes da família. E a Mirabel... É Mirabel? É. A Mirabel, a única que é sem poderes, vai ter que salvar a família inteira. Parece interessante. É, pra essa sinopse e pelo trailer, não dá pra saber muito bem pra onde essa história vai, né? O que vai ameaçar, o que ela vai ter que fazer. Não dá pra saber muita coisa. É meio um teaser mesmo. Tipo, a Disney falando, olha, vou lançar o filme, viu? Sabe o que me lembra muito? Tipo, as cores, os personagens? Os personagens de Viva. A vida é uma festa. Não lembra, não? Enfim, parece um filme que vai ser muito bonito. Mais um filme musical da Disney. Eu gosto dos filmes musicais, tipo Moana. Que aquelas musiquinhas ficam grudadas na nossa cabeça. E mesmo não sendo no Brasil, né? Eu tô feliz. Temos um filme da Disney na América Latina, na Colômbia. Onde tá representando a floresta amazônica, todos os bichos. Então, é muito bacana. E você, o que você achou desse trailer? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião também. E vamos ficar esperando, né? Os próximos trailers. Ver o que vai acontecer. Ver, sei lá, se eles dão uma passeada no Brasil. Então é isso, galera. Se curtiu esse vídeo, clica no like, ó. Clica no like. Se inscreva aqui no Operação Cinema pra ficar por dentro de todas as novidades. Vou ficando por aqui. Um abraço e tchau! 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 Tchau!